Comidinhas de volta e agora numa nova versão, desafios. A ideia é a seguinte, todo mês eu vou receber um desafio de uma receita diferente pedida por uma pessoa conhecida e tenho que cumprir o meu papel, né? O primeiro desafio da Tayla Yala. Oi, eu sou a Tayla Yala e eu tô aqui pra fazer um desafio pra você, Aleblanco. Seguinte, todo mundo sabe que eu gosto de um chanque, né? Então eu queria que você fizesse um, sei lá, um hambúrguer, uma pizza, mais gostosos. Não é que esse papo de sem glúten, sem lactose e sem gosto. Pro vivo. Marisa, eu vou fazer a minha versão de hambúrguer, que é o meu favorito. Eu espero que você também goste. Eu vou fazer uma maionese caseira e uma maionese de alho. Sem medo, não vai ficar forte. A gente vai assar o alho com azeite no forno. Então primeiro eu vou tirar aqui a pontinha dele. Ele tem que ficar com essa carninha aqui de fora. Colocar azeite. Ele vai ficar no forno a 180 graus por mais ou menos 20 a 30 minutos, até ele ficar bem macio, nessa consistência aqui. Vou colocar 250 ml de leite gelado. E aí a gente vai começar a bater o leite junto com um fiozinho de óleo, até ele dar o ponto e uma consistência de uma maionese. Uma maionese fina por enquanto. Agora eu vou colocar três dentes de alho assados. Tira de dentro da casca. Ele tá quase um creme de alho. Ela ainda tá um pouquinho líquida. Ela vai pra geladeira e vai ficar uns 40 minutos pra ela ganhar consistência. Uma das coisas mais importantes pra um bom hambúrguer é escolher o seu blend de carne. O meu é o seguinte. 50% fraldinha, 25% assém e 25% costela. Porque o hambúrguer, ele precisa ter uma carne magra, mas ele também precisa ter uma boa quantidade de gordura. Isso vai dar sabor pro hambúrguer. Eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos entre 180 a 200 gramas. É uma bola que vai encher a sua mão. A massa. E depois, outro segredinho. A gente precisa bater. Tem que compactar a carne do hambúrguer. Isso aqui é pra ele não grudar na chapa. Dos dois lados tem que passar. A gente deixa 2 minutos de cada lado pra ficar o ponto. E vou temperar com sal nesse momento. E também pimenta. No meu hambúrguer, eu uso o requeijão do norte. E aí, a gente tampa pro requeijão. E qualquer outro queijo que você usar, ele vai derreter. Essa tampinha é super importante, tá? Finalizei com umas folhinhas de agrião. É só fechar e pronto. E aí, Tayla? Será que eu passei nesse desafio? Mulher do céu! Tô babando aqui. Eu já tava com fome. Tu me deixou com água na boca. Desafio realizadíssimo. Eu vou tentar repetir, né? Em casa. Nossa! Essa maionese aí de alho. Eu adorei. Obrigada. Um beijo. E aí E aí E aí E aí E aí